Música Então, como primeiro palestrante, eu chamo Francisco Carlo Paleta. Ele é professor e pesquisador da Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes. Atua nas áreas de Ciência da Informação, Humanidades Digitais, Curadoria Digital, Recuperação e Organização da Informação, Gestão do Conhecimento e Bibliotecas Digitais. Acumula experiência profissional e acadêmica em Tecnologia da Informação, Gestão da Inovação e Gestão da Informação e do Conhecimento. Inteligência Estratégica. Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo. Mestre em Humanidades e Ciências Sociais. Menção em Informação e Comunicação. Especialidade em Gerenciamento da Informação e do Conhecimento. Documentação. Universidade Paul-Vallely Montpellier. Terceiro. França. Por favor, professor. Bom dia. Uma segunda chuvosa. Não é fácil, não é? Desafiador. Muito bem. Eu agradeço enormemente o convite da brasileira, na pessoa do Rodrigo, a possibilidade de poder participar deste evento e compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu tenho estudado no campo da gestão da informação e do conhecimento e as minhas atividades envolvidas na ECA. São 50 minutos, é isso? Muito bem. Eu vou compartilhar com vocês um pouco, uma reflexão sobre o tema. as bibliotecas digitais e as suas redes de colaboração. Trabalhar em rede é um dos principais, na minha opinião, hoje é o caminho mais eficiente para que a gente possa implementar qualquer estratégia associada à gestão e organização da informação. É preciso encontrar as instituições ou as organizações ao redor do mundo na qual nós estamos trabalhando na mesma linha, no mesmo eixo temático e, a partir dessas experiências, poder compartilhar aquilo que é aplicado dentro da nossa estrutura, o que é possível aplicar. Portanto, trabalhar dentro das redes de colaboração hoje é o caminho mais importante, mais eficiente e eficaz para que a gente evite os erros daqueles que já passaram por onde nós estamos tentando passar e, ao mesmo tempo, a gente potencializa os nossos recursos. Então, a ideia aqui é poder organizar um pouquinho as áreas de conhecimento. Eu tenho trabalhado na ECA, temos como informação, a gestão da informação e do conhecimento, a biblioteca digital, a ética da informação, curadoria digital, humanidades digitais, informação, ciência e tecnologia e o estudo de usuário da informação. A biblioteca hoje é composta por três elementos essenciais na minha visão. Primeiro, o seu acervo define, na verdade, o valor que a biblioteca traz para a sociedade. Segundo, o seu usuário, qual é o usuário que nós atendemos. E, por fim, o terceiro pilar é o bibliotecário, que precisa estar atento a essa transformação, a chamada transformação digital que nós estamos vivendo, iniciando já a terceira década do século XXI. Quando a gente olha para a informação e para o conhecimento, nós poderíamos enumerar seis dimensões importantes, mas não excludentes, mas são as dimensões nas quais a gente tem focado a nossa linha de pesquisa. Nós temos a informação científica, onde temos ciência básica e ciência aplicada, sendo desenvolvida dentro dos centros de pesquisa. Essa informação científica se transforma em informação tecnológica, quando somos capazes de transformar ciência aplicada em tecnologia. Uma vez transformada em tecnologia, entramos em prototipagem, e o próximo foco da organização e da gestão da informação é a informação industrial, a nossa capacidade de produzir, e com as características produtivas que vão nos dar competitividade dentro do cenário global. Dentro dessas três dimensões, o vetor principal dentro desse processo é o vetor chamado inovação. A inovação tem um papel fundamental dentro dessa característica. A partir do momento em que temos um produto, ele vai ao mercado, portanto, temos informação de marketing que nos permite competir, informação mercadológica. A partir do momento em que competimos, temos que olhar se competimos no estado de São Paulo, no Brasil, na América Latina, nas Américas, globalmente. Portanto, passamos a ter informação estratégica. E, por fim, a informação social, que tem um papel significativo, importante, relevante e altamente complexo da sua potencialidade. Ainda é uma área em que nós precisamos desenvolver uma série de fundamentos para que a gente possa entender o real papel da informação social. Dentro dessas seis dimensões, a biblioteca, então, ocupa um papel significativo e importante no processo de organização e gestão da informação dentro das suas mais variadas dimensões. Nós vivemos hoje o que nós chamamos de transformação digital. O século XXI, altamente pressionado pelo desenvolvimento tecnológico, nós temos quatro pilares importantes e significativos dentro desse processo. Primeiro, a mobilidade. A mobilidade, ela nos permite conectar a qualquer coisa, de qualquer lugar. portanto, as dimensões físicas da biblioteca, ela se torna extremamente amplas e próximas do usuário, uma vez que a nossa biblioteca, ela possa ser acessada dentro do uso das ferramentas de mobilidade. É muito importante, existem alguns conceitos, e cada autor tem uma leitura sobre a diferença que nós temos entre um repositório digital, uma biblioteca virtual e uma biblioteca digital. É muito confuso este processo, ele traz uma série de interpretações, e cada autor acaba colocando nos seus estudos a sua visão sobre os três temas. E a gente ainda tem uma confusão conceitual do que é. Muitas vezes chamamos um repositório digital de uma biblioteca digital, muitas vezes chamamos uma biblioteca digital de uma biblioteca virtual, e muitas vezes chamamos a biblioteca virtual de biblioteca digital. Um terceiro pilar importante é a computação em nuvem, portanto, não existe mais o espaço físico onde nós armazenamos o nosso banco de dados dentro da nossa biblioteca. Os nossos arquivos, as nossas bases podem estar numa nuvem em qualquer parte do mundo. Essa apresentação, por exemplo, ela está na nuvem e ela pode estar num servidor na Índia. Conectamos aqui através de uma plataforma cloud, e a partir daí eu tenho acesso a esta informação, a este conteúdo, na verdade, que pode estar armazenado em qualquer parte do mundo. Não teremos condições de caminhar sem o entendimento de como que a nossa biblioteca vai atuar nesta nuvem, e qual é a segurança que tem esta nuvem. Portanto, se nós não entendemos ou não temos os recursos humanos dentro da nossa biblioteca capazes de nos auxiliar a entender como iremos atuar e implementar a nossa estratégia tecnológica na nuvem, a melhor forma de se conseguir um atalho é por colaboração. é você participando de redes que hoje estão trabalhando na nuvem e entender, promover, por exemplo, um seminário como este, ou uma discussão como esta, que vai poder auxiliar as bibliotecas a poderem atuar dentro da nuvem. Depois temos o fenômeno do big data, ou big data, uma quantidade gigantesca de informação digital que cresce de uma forma assustadora, e este crescimento deste universo digital traz um desafio para a nossa biblioteca gigantesco, do ponto de vista de recurso tecnológico, recursos humanos, capacidade de armazenamento, e os processos de digitalização que nós observamos, ele se passa debaixo de uma estratégia de forte pressão para a digitalização dos documentos, sem a necessária e a respectiva preocupação com a preservação dessas informações. Enquanto nós tivermos o livro físico, fica muito fácil, o domínio tecnológico, o domínio do conhecimento capaz de preservar este livro, o papel, para os próximos 2 mil anos, é de total controle. Mas o acesso a esta informação que está nesses slides, nesta apresentação, o seu acesso daqui a 2, 3, 4 anos, ele não pode ser garantido. Quantas vezes nós acessamos um texto, um artigo publicado em um periódico, nos interessa uma referência bibliográfica, nós vamos no link que nos leva, varia a esta referência, ela não tem mais de 2 anos, e ela já não é mais possível de ser encontrada. Então, nós temos um problema enorme de coerência entre a velocidade com a qual nós estamos digitalizando as coisas e a preocupação em estabelecer políticas e estratégias de preservação e conservação da informação digital. E, por fim, as redes sociais, o trabalho dentro dessas redes, nós participamos profissionalmente de várias redes que podem ser criadas a um custo zero, por exemplo, no WhatsApp, onde você vai estar compartilhando a informação com todo mundo, se assim desejar, ou com os especialistas de um determinado assunto, que nos ajuda de uma forma muito efetiva a conseguir informações e a troca de experiência que nos auxilia nesta busca frenética por conhecimento que permita atuarmos dentro dos processos de digitalização de uma forma efetiva sem colocar em risco os nossos bancos de dados. Existe um aspecto importante dentro de toda esta dinâmica que é a segurança dos dados. Como nós podemos assegurar que quando um usuário entra de uma forma wireless dentro da nossa infraestrutura que os dados jamais serão corrompidos ou evitar que hackers possam danificar os nossos bancos de dados. E a mesma coisa quando colocamos a nossa biblioteca dentro de uma nuvem de armazenamento garantir que esses dados estão protegidos e eles serão preservados e conservados ao longo do tempo principalmente quando da existência de catástrofes. Várias catástrofes podem acontecer com o servidor onde está armazenado os nossos dados e se não houver um backup em uma outra região nós corremos fortes riscos de não preservar esta informação digital ao longo dos próximos 100, 200, 300 mil anos. E este é o desafio que a sociedade do século XXI a sociedade da informação e do conhecimento tem pela frente em lidar com os desafios do avanço tecnológico. Eu gosto deste gráfico porque ele traz uma visão tudo isso que aconteceu nos últimos 20 anos toda esta evolução nós devemos ela à internet. A internet tem em uma das suas aplicações que é a web um potencial significativo. A ciência da informação a biblioteconomia a arquivologia e a museologia tiveram um impacto significativo nos seus processos de organização e gestão da informação e do conhecimento com a evolução da web. Nós passamos de uma web chamada web 1.0 que era uma web que conectava a informação para uma web 2.0 conectando pessoas vivemos em uma web que conecta conhecimento a web 3.0 onde as disciplinas da ciência da informação se tornam se tornam presente e portanto é uma área altamente multidisciplinar em que ela atua em conjunto com os profissionais da área da ciência da computação da área do marketing da área do planejamento estratégico e passaremos ou estamos em uma transição para uma meta web que é uma web que começa a conectar inteligência inteligência artificial se tornou um elemento um elemento presente na agenda das discussões acadêmicas científicas e das organizações do setor produtivo mas a inteligência artificial ela vem ela foi cunhada lá na década de 50 em 1954 em 1982 em uma disciplina na universidade eu já estudava inteligência artificial de 82 para cá passaram-se 35 anos e agora é que a gente começa a ver alguns robozinhos sendo desenvolvidos e podendo atuar em algumas áreas que são extremamente úteis tanto em todas as áreas em todos os setores produtivos em algumas você tem as máquinas substituindo seres humanos principalmente nas relações com os data centers os customer servers onde se você ligar para o seu banco e tentar falar com o gerente ou tentar falar com o humano você vai gastar de 30 a 45 minutos vai ter que ter uma estratégia para enganar a máquina para que você consiga se é que vai conseguir eu tive uma experiência recentemente com o meu banco eu fiquei 45 minutos para poder chegar no meu gerente depois de ter ligado N vezes porque a máquina quando não te entende ela diz que a sua ligação é muito importante foi um prazer falar contigo e a ligação cai e você tem que começar de novo e esse processo é extremamente extremamente complicado porque ainda não estamos 40 anos depois a inteligência artificial é um caminho sem volta ela vai permear a área da ciência da informação e nós vamos ter que lidar com isso sem sermos profissionais da ciência da computação ou seja vamos demandar assim como você demanda que o botão da luz acenda quando você chega na sua na sua casa você aperta o botão a luz se faz e você não tem a mínima ideia e também o mínimo interesse em saber de onde vem assim iremos usar a ciência da informação na biblioteconomia na arquivologia e na museologia simplesmente demandando os seus recursos o cenário da tecnologia na proposta aqui deste evento da BBM se fala um pouco de tecnologia essa é a tecnologia essas são as plataformas que nós vivemos de um passado recente onde nós tínhamos os pequenos computadores os mainframes conectando o que nós chamamos de primeira plataforma conectando milhões de usuários a milhares de aplicações passamos para uma segunda plataforma que é a chamada sistema distribuído com as internets as intranets e extranets a relação arquitetura cliente servidor então deixamos de milhões para usuários para centenas de milhões de usuários e dezenas de milhares de aplicações e hoje vivemos o conceito da terceira plataforma onde temos bilhões de usuários mobilidade big data e as mídias sociais para milhões de aplicações e a nossa área de atuação a nossa biblioteca ela vai estar inserida dentro deste contexto e é nesse contexto que nós temos que nos preparar para poder entender o papel que a biblioteca precisa ocupar nesta nesta primeira parte do século 21 ou seja para onde nós vamos nos próximos 20 anos os próximos 30 anos na verdade é um tempo muito curto do ponto de vista do ponto de vista tecnológico e nós teremos transformações que serão importantes na forma como a qual a biblioteca vai lidar com o seu papel dentro da sociedade moderna a infraestrutura tecnológica dentro de uma biblioteca digital ela é sempre muito complexa este é o primeiro computador ele chamava-se ENIAC 1943 e ele ocupava um espaço quase do tamanho deste auditório de tão gigantesco que era com uma pequena capacidade de processamento mas dentro da nossa biblioteca nós temos que poder implementar uma estrutura tecnológica entender em que plataforma tecnológica a nossa biblioteca os nossos sistemas vão operar a partir daí quais são os sistemas operacionais que nós podemos escolher para esta biblioteca seja ele softwares livres ou softwares proprietários uma vez escolhidas as plataformas temos que definir em que linguagem de programação nós vamos desenvolver as nossas soluções da nossa biblioteca digital por fim escolher os dispositivos de interconexão e interface em homem e máquina e quais serão os provedores de hardware e de serviço e de software que nós iremos utilizar para colocar a nossa plataforma a nossa biblioteca em nuvem nós não teremos mais os servidores dentro da nossa biblioteca portanto os nossos bancos de dados a nossa infraestrutura tecnológica não deverá em futuro próximo estar dentro das nossas instalações muito bem saindo desse aspecto tecnológico existe o que nós chamamos do ciclo de vida do gerenciamento da informação dentro de uma biblioteca digital e nós podemos defini-lo ou particioná-lo em seis dimensões a criação na verdade a pirâmide ela começa falando do dado ou seja o dado não estruturado desorganizado distribuído na web esse dado uma vez organizado ele se transforma em informação esta informação analisada vira conhecimento e esse conhecimento então inteligência estratégica para a tomada da decisão então essa pirâmide reflete aquelas seis dimensões que nós discutimos da informação que vem desde a informação científica até a informação social e as seis dimensões do gerenciamento do ciclo de vida da informação dentro de uma biblioteca digital passa pela pela criação do documento digital ou a transformação desse documento ele nasce digital ou nós o transformamos digital nós precisamos organizar essa informação e armazenar a informação permitir o acesso ao permitir acesso nós precisamos compartilhar esta informação para que ela possa ser usada é preciso dar manutenção para que esta informação uma vez digitalizada em nossos bancos de dados possam ser garantidos o seu acesso no longo tempo e o longo tempo é que é o grande desafio que nós encontramos hoje eu particularmente observo muito pouca preocupação nas políticas de preservação e nas estratégias de conservação da informação digital não nos próximos cinco anos mas nos próximos 500 anos este é o grande desafio as tecnologias mudam para quem tem um pouco mais de idade aqui nessa sala lembra que lá no passado nós tínhamos aquele era um disco flexível uma bolacha de 5,1 quarto que nós tínhamos um dispositivo onde conseguíamos inserir esse disco e ler eu tenho na minha biblioteca 50 discos como esse com uma etiqueta dizendo o que está dentro de cada um desses discos isso não faz mais de 25 anos e está tudo perdido impossível recuperar essa informação não vamos encontrar um lugar onde eu consigo inserir se eu encontrar um lugar para inserir provavelmente o software não vai conseguir ler então em menos de 20 anos mais de 50 tudo bem que os discos armazenavam muito pouco mas hoje nós temos discos que armazenam eu tenho um disco ali na minha mesa que armazena na minha bolsa que armazena 1 terabyte é muita informação e o que eu vou fazer com esse 1 terabyte daqui 20 anos quando eu não mais conseguir colocar ou inserir um dispositivo de hardware no qual eu consiga inserir como são os nossos CDs hoje a mesma coisa tenho mais de 500 CDs de música na minha casa já não consigo mais colocar no meu carro porque não tenho dispositivo nenhuma das máquinas que nós compramos hoje é capaz então a única saída vai ser procurar uma empresa capaz de transformar tudo aquilo em um MP alguma coisa para que esse MP alguma coisa eu consiga plugar um pendrive porque a porta pendrive existe no meu automóvel e no meu computador que me permita ouvir a música em algum momento nós vamos instalar um chip no cérebro você coloca uma bolinha na orelha e passa a ouvir a música sem nenhuma conexão é assim que vai ser a inteligência artificial tem um dado tem um dado importante que nós chamamos das estratégias de gerenciamento de informação então isso começou lá atrás na década de 80 com os cartões perfurados então lembro que os programas eram desenvolvidos em cartões perfurados a gente perfurava o cartão passamos para os data warehouses que são os grandes os grandes locais de armazenamento é lá que a gente que a nuvem na verdade essa nuvem é uma nuvem na nossa cabeça porque no final é um servidor físico que está colocado em algum lugar e um futuro então que não tem como deixarmos de pensar no big data e na inteligência artificial são quatro componentes principais o dado e a informação ou seja é a matéria-prima mais importante e a tecnologia que nós vamos utilizar a escolha dessa tecnologia às vezes nós desenvolvemos tecnologias para que depois trabalhar em rede vai ser impossível porque nós não vamos dialogar com mais ninguém é preciso garantir que um usuário na Dinamarca possa acessar o site da Brasiliana e ter acesso ao todo o seu conteúdo é preciso que haja pessoas capazes com competências para poder transitar dentro desta área multi, íntere e transdisciplinar e por fim políticas e processos de preservação e conservação que garantam a perpetuação dessa informação digital ao longo do tempo uma vez que nós dominamos a preservação e a conservação do papel mas nós não dominamos e não fazemos a mínima ideia de como manter esta informação para um futuro longínquo quando pensamos em 100, 200, 300 400, mil anos um outro tema importante quando tratamos a biblioteca digital é a governança da informação não é governança da tecnologia da informação são duas coisas diferentes a tecnologia da informação tem uma área muito clássica de estudo que é a governança da tecnologia da informação mas nós estamos falando aqui da governança da informação ela tem características distintas são três pilares importantes a captura ou seja a informação digitalizada nascida ou digitalizada o controle desta informação da sua integridade nós podemos simplesmente num futuro próximo nessa apresentação inserir dois ou três slides em que nós não apresentamos aqui e ela pode ser facilmente inserida e transformada em um outro documento diferente do original então nós temos um problema seríssimo da credibilidade da confiabilidade da autenticidade do documento digital quando a gente vai para as obras de artes para a área cultural nós podemos tirar um personagem de uma tela digitalizada ou incluir um personagem naquela tela fazendo produzindo então uma fraude digital de difícil de difícil identificação e por fim garantir o acesso o acesso universal a essa informação em qualquer parte do planeta através de um browser da internet um outro tema importante dentro desse processo que a gente não pode deixar de pensar que é o ciclo de vida o modelo de ciclo de vida da curadoria digital portanto nós emprestamos lá ou nós tomamos emprestado da museologia o conceito de curadoria na ECA nós desenvolvemos duas disciplinas que são focadas dentro deste olhar na verdade temos uma disciplina de biblioteca digital e temos no programa de pós-graduação em ciência da informação uma disciplina que trata da curadoria digital do seu ciclo de vida é preciso então que se estabeleça conhecimentos e metodologias que possam ao longo do tempo trazer essa segurança essa segurança aos sistemas digitais e aos processos que nós vamos implementando dentro da nossa organização seja ela uma biblioteca de obras raras seja ela uma biblioteca uma biblioteca pública uma biblioteca universitária um centro cultural um museu ou um arquivo portanto é um tema importante e nós criamos uma disciplina de um semestre inteiro que tem por objetivo debater e não esgotar o tema porque é um tema complexo é um tema em que ele vai ser com certeza uma das profissões do futuro que vai auxiliar dentro de todos esses aguardem uma hora por favor é que vai orientar você desde o momento em que a informação entra dentro da nossa organização todo o processo de compartilhamento dessa informação os planos de preservação as estratégias de preservação todas as fases que envolvem este ciclo que precisa ser um ciclo contínuo e que vai demandar recursos não só recursos humanos do ponto de vista de conhecimento mais recursos financeiros da organização seja um museu um arquivo ou uma biblioteca aqui eu compartilho com vocês o site da biblioteca a biblioteca pública digital algo que a gente já conhece então podemos pesquisar 19 mil itens é muito pouco considerado a produção a produção científica acadêmica e cultural do mundo sobre 193 países entre 8 mil anos antes de cristo e o ano 2000 é assim que ela está constituída e você consegue falar aqui várias línguas inclusive em português se você está no brasil ele identifica que o seu ip é do brasil e você com muita dificuldade tem acesso ao site ao site em inglês e é muito interessante as ferramentas de busca se você experimentar fazer uma busca com o firefox sobre um determinado assunto e fazer uma busca com o google sobre o mesmo assunto você vai encontrar dados diferentes você vai encontrar informações diferentes se eu entro na biblioteca pública digital mundial pelo firefox e se eu entro pelo google eu tenho telas completamente distintos eu não tenho eu não estou no mesmo lugar em função do aplicativo da ferramenta de busca que eu estou utilizando e é muito interessante quando você faz uma pesquisa aqui no brasil eu recentemente participei de um congresso da ifla e ao fazer a pesquisa aqui no brasil com ferramenta de busca todas elas que são que estavam possíveis incluindo o google fiz o meu trabalho e fui para a apresentação esse congresso que eu fui foi na franca na franca eu me conectei em um em um ponto de internet e fui continuar a minha pesquisa fazer um ajuste na minha apresentação e comecei com a mesma palavra de busca o mesmo buscador em inglês na mesma língua os resultados foram completamente diferentes então o que o acesso de informação estando no brasil e o que o acesso de informação estando em outro lugar do planeta são diferentes no mesmo buscador com as mesmas palavras-chave na mesma língua então você tem um controle significativo da informação que transita dentro da internet aqui temos a biblioteca brasileira que talvez represente hoje sem sombra de dúvida está entre as cinco principais iniciativas brasileiras do ponto no que diz respeito a biblioteca digital pela sua característica de obras raras então quando você começa a trabalhar é preciso colocar aqui uma sequência de bibliotecas que atuam dentro de uma rede e esta rede poder compartilhar a informação para que a gente possa junto encontrar as melhores soluções e os melhores caminhos da biblioteca digital a pergunta que nós fazemos qual é a biblioteca do futuro a biblioteca física vai acabar quer dizer essa biblioteca aonde ela está ela está talvez lá no senado americano porque foi lá que ela foi criada a gente poderia dizer mas a gente não entra dentro dela não tem como visitá-la não tem como conhecê-la mas a biblioteca do futuro eu vejo que ela tem mais esta cara é uma biblioteca se a gente olha as bibliotecas brasileiras talvez as nossas dificuldades com recursos e de investimento mas se você fizer uma busca de 20 minutos na internet tu vai encontrar coisas maravilhosas como a biblioteca o mundo continua a investir na biblioteca como espaço físico um espaço aonde se privilegia o usuário a arte e a cultura a biblioteca deixa de ser um repositório ela passa sim a ter o seu acervo ou grande parte do seu acervo digitalizado disponível globalmente mas a biblioteca continua e continua a ser um espaço de acolhimento um espaço aonde o usuário entende da biblioteca o valor que ela pode agregar no seu processo de captura de busca de acesso e de recuperação de informação e do conhecimento um espaço de formação cultural nós vamos encontrar cada vez mais arte dentro da biblioteca música dentro da biblioteca cinema dentro da biblioteca teatro dentro da biblioteca a biblioteca será um agente de transformação social e o mundo inteiro continua a investir apesar de todo avanço tecnológico na biblioteca como um centro de integração de arte conhecimento e cultura eu gosto muito deste deste livro este material A Field Trip to Library Userland se vocês tiverem interesse em olhar lá para fora o que está acontecendo no mundo a Dinamarca é onde nós temos o maior avanço eu estive na semana passada na escola na escola do governo do estado de São Paulo de formação dando uma palestra e eu fiquei surpreso com o avanço da cooperação que existe entre Brasil e Dinamarca existe um convênio um protocolo de colaboração assinado em que a Dinamarca está montando um laboratório um laboratório de inovação no Brasil com recursos da Dinamarca para o desenvolvimento de estratégias e políticas de biblioteca digital esse livro ele está disponível na internet ele é hiperlinkado eu não sei se o Rodrigo vai disponibilizar essa apresentação mas da minha parte ela está disponibilizada mas se você clicar ele vai te jogar neste material apesar de ser uma combi então eles foram ao passado para fortalecer o futuro assim como é o convite neste evento você tem uma rede e colocamos uma rede ali de baixo e ela acolhendo e pessoas que estão dispostas a trabalhar nessa rede para poder preservar preservar o recurso a Dinamarca usa uma combi para falar do futuro e a biblioteca do século XXI os espaços são sempre altamente valorizados e este é o centro do processo com a Dinamarca do modelo dinamarquês você deixa de ter o foco a lógica ela deixa de estar centrado na biblioteca e nas suas dimensões ou seja tudo gira em torno da biblioteca para que você coloque o usuário no centro da sua estratégia e toda a estratégia gira em torno de usuário este documento é um artigo publicado por eles é um artigo bárbaro fantástico chama-se Library 3.0 a biblioteca 3.0 eu traduzi esse texto e eu devo publicá-lo em breve assim que eu tiver autorização dos autores para a publicação da versão traduzida mas é uma visão é uma visão de como a biblioteca pode de fato ocupar um espaço diferente dentro da agenda da sociedade moderna de novo a biblioteca moderna olhando o usuário é no centro da sua estratégia e do seu acervo e a preocupação com as necessidades que tem o usuário e como que o processo de busca acesso recuperação apropriação e uso da informação são conduzidos dentro das infraestruturas tu vai me avisar quando faltar quantos minutos depois qual é a próxima placa 10 este documento também é um documento muito interessante da Universidade de Adelaide todas as apresentações todos os slides eles estão hiperlinkados então você tem acesso ao documento e ele define aqui quatro fases importantes que é os serviços da biblioteca o que eles precisam incluir e qual que é o olhar dos serviços que nós temos que desenvolver dentro da nossa biblioteca principalmente a digital para suportar as estratégias de pesquisa de ensino e de aprendizagem a coleção da biblioteca que inclui o físico e os recursos online portanto a biblioteca digital ela será uma biblioteca híbrida nós teremos dentro das nossas bibliotecas o convívio entre o físico e o digital e o suporte como suportar a presença das pessoas dentro da nossa biblioteca que os recursos digitais possam ser acessados de dentro da nossa biblioteca a organização da biblioteca ou seja qual é o valor que a biblioteca do ponto de vista organizacional o valor que a biblioteca oferece a sua comunidade o desenvolvimento cultural que nós podemos ter o centro de memória as bibliotecas vão se tornar centro de memória as bibliotecas vão se tornar centro de cultura as bibliotecas tem um papel significativo de liderança dentro da sua comunidade imagine o que pode ser feito de uma biblioteca pública no interior do sertão do Piauí de benefício de inclusão social e de diálogo com a sociedade na qual a biblioteca pode servir e por fim precisamos pensar na nossa infraestrutura da nossa biblioteca que tipo de infraestrutura nós devemos ter e como que nós devemos atuar principalmente dentro dos aspectos que são aspectos de cooperação em rede no qual dentro da nossa área de competência nós podemos colaborar para o desenvolvimento de estratégias digitais e políticas de serviço esse documento é um documento que tem sido ele já é um pouco ele já é um pouco idoso ele tem mais de quatro anos ele apareceu no CBBD em Fortaleza que foi em 2015 2016 mas ele se torna cada vez mais presente dentro desta agenda que é uma agenda da Unesco são 17 dimensões que focam para para sustentabilidade e a IFLA fez um trabalho maravilhoso que coloca como que as bibliotecas podem contribuir com a agenda de 2030 então eu acho que é um documento que está na mesa de qualquer líder de qualquer gestor de uma biblioteca ao redor do mundo e a IFLA de uma forma muito interessante muito brilhante colocou este documento a serviço fez uma tradação e uma adaptação dos objetivos da ONU para 2030 2030 está aí só falta 10 anos e é importante para quem não conhece o documento que tem o contato ele está em português e você tem acesso a ele portanto caminhando para o final da nossa fala existe hoje um elemento esse elemento meio sinistro que aparece aí que se chama cientista de dados que começa a interagir com esses processos os dados não estruturados e transformar esse dado em dados estruturados esse profissional ele tem uma formação muito muito parecida com a formação do bibliotecário ou melhor o bibliotecário que começa a lidar com as tecnologias tem total condição de atuar como um cientista de dados ou eu vejo que no futuro próximo os bibliotecários os museólogos e o arquivologista eles vão trabalhar dentro de equipes multidisciplinares você não precisa entender de ciência da computação mas você precisa demandar os recursos tecnológicos para que você possa trabalhar esta quantidade gigantesca de dados que passa a ter a inteligência artificial como um elemento estratégico e fundamental da organização da informação e do conhecimento quando a gente fala em formação eu trago aqui este é um gráfico do meu programa de mestrado eu fiz um master em gestão de la informação de la connaissance o modelo documental ou seja o modelo documental da onde derivou a biblioteconomia brasileira é um um master profissional na universidade de Montpellier na França e o que é interessante é que ele trata as dimensões as dimensões da organização e da gestão da informação e do conhecimento e a prática profissional os temas que são temas estratégicos que precisam ser estruturados como normas padrões gestão da informação e do conhecimento os dados a documentação a documentação digital a criação de conteúdos pedagógicos os arquivos eletrônicos a inteligência econômica ou inteligência estratégica os metadados e bases de dados as ciências as tecnologias sociais as redes sociais a web semântica e ontologia e a gestão de conteúdo pedagógico e aqui do lado ele coloca todos os softwares todos os recursos digitais e computacionais tudo software livre o modelo francês eles não compram eles não gastam um único euro para poder fazer uso dos recursos computacionais tudo estruturado em software livre ou seja a biblioteconomia francesa tudo que existe de digital e tecnológico dentro de qualquer biblioteca arquivo ou museu na França ela é sustentada por softwares que são softwares livres e é essa formação que nós precisamos trazer para o nosso profissional esse é o papel da universidade em modelizar os programas e capacitar o jovem profissional da área da ciência da informação biblioteconomia museologia de arqueologia a lidar com esses desafios existem algumas dimensões que são importantes as dimensões da inovação ela ocupa um papel importante para que este conhecimento possa ser transformado de uma forma criativa em atividades a favor da gestão da gestão digital e do conhecimento eu queria como eu tenho mais cinco minutinhos eu queria mostrar para vocês eu montei aqui um conjunto de bibliotecas ao redor do mundo e eu gostaria que vocês olhassem para este para este pequeno vídeo com o olhar com dois aspectos primeiro o investimento físico da biblioteca ele vai continuar nós não teremos o fim da biblioteca física com todo o avanço digital o mundo investe cada vez mais em edifícios complexos modernos e audaciosos que custam fortunas porque a relação da biblioteca com o usuário ela vai muito além do que a relação da biblioteca com o livro e ao mesmo tempo que vocês observem como se privilegia dentro da biblioteca o espaço para o usuário vamos ver se vai me ajudar aqui o sistema reparem como você mistura o antigo e o novo preserva o espaço do usuário valoriza a relação da biblioteca com o usuário e o seu acervo e os seus recursos que estão à disposição deste usuário esses prédios são modernos o investimento é uma realidade mesmo quando você vai para os prédios mais antigos e mais clássicos e aqui a gente faz uma mistura entre uma biblioteca que acaba sendo um centro de convenções prédios altamente modernos sofisticados de difícil manutenção de um acervo gigantesco esse acervo não vai acabar jamais não vai existir essa possibilidade esta relação com o usuário em que o usuário se torna parte da biblioteca ele interage com a infraestrutura a biblioteca com as suas atividades de arte e cultura em todas as bibliotecas a gente observa que o usuário ocupa a parte principal de todos os espaços a arquitetura a modernidade a integração com a natureza com os espaços com as atividades a biblioteca é um centro um centro de integração um centro que muda a sociedade a sua volta um centro que altera as relações com a sociedade a comunicação com a sociedade e o papel na formação do indivíduo e do cidadão um exercício pleno do seu direito e do seu acesso aos recursos digitais a biblioteca que provê o conhecimento os prédios a modernidade dos edifícios as suas construções a sua infraestrutura portanto a biblioteca do futuro com todo o avanço tecnológico continuará tendo como seu principal tripé o seu acervo o seu usuário e o bibliotecário bibliotecas que funcionam sete por vinte e quatro sábado domingo a biblioteca do MIT ela fecha Thanksgiving e dia de ano novo somente várias bibliotecas na Europa funcionam um outro todo aqui na USP temos uma iniciativa com o IME essa é brasileira essa mistura do novo com o moderno com o antigo o moderno o clássico essa é uma biblioteca digital este é um robô que busca no acervo da biblioteca todos os seus você faz a busca você faz a sua solicitação e o robô então dentro vai buscar no acervo o livro que foi consultado essa apresentação ela eu vou conversar com o Rodrigo como que ele vai disponibilizá-la mas eu trago aqui no final eu coloco alguns softwares que são utilizados para a tomação de biblioteca com seus respectivos links o de Space que tem uma característica importante eu faço uma referência aqui muito obrigado obrigado professor Paleta eu faço uma pergunta é eu 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 eu